Na Eldorado, eu cheguei a final com mais dois candidatos e uma das minhas concorrentes, ela tinha três intercâmbios, na Espanha, na Inglaterra, na França, ela falava quatro idiomas, tinha feito estágio na área de colheita florestal, dominava todos os pacotes possíveis aí no avançado e eu fui escolhida para uma vaga, eu queria selecionar.